E aí, família Zueira do Fogão, tudo bom com vocês? Espero que sim, amanhã tem Botafogo, hein? Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xbet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas vindas tem bônus de até 300 dólares. Se você usar o cupom Zueira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje tem Copa do Brasil com Vasco e Atlético Goiâniense. Tem basquete, tem Brasil e Estados Unidos. Tem futebol feminino, ou seja, uma infinidade de esportes. Tem cassino pra você se divertir. Então não perca tempo, vai na 1xbet. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E lembrando que quando você entra no link, você também tá ajudando aqui o canal da Zueira. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Vamos falar do meu fogão, encara o Bahia amanhã, valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil. Nos bastidores da última partida, aí pelo brasileiro, deu pra ver que o time tá fechado em busca da classificação. Rodou. No embalo do Pantera Negra, Foi assim que o Botafogo divulgou os bastidores da vitória contra o Atlético Goiâniense, que levou o time de volta à liderança do campeonato brasileiro. Outra boa notícia no glorioso é o bom momento de Carlos Alberto. O atacante de 22 anos abriu o caminho para mais uma vitória e comemorou a boa fase no retorno ao elenco. Chegar no jogo e corresponder, e é sempre bom estar com essa rapaziada, esse grupo é top, e vamos lutar por conquistas boas aí. O reforço Igor Jesus marcou seu primeiro gol no Botafogo e ainda recebeu o abraço do comandante Arthur Jorge. Muito feliz pelo primeiro gol, que seja o primeiro de nós. O próximo desafio é a busca pela classificação na Copa do Brasil contra o Bahia amanhã na Fonte Nova. E o time já mostrou que está fechado em busca de mais uma conquista. O próprio Arthur Jorge falou no primeiro jogo da Copa do Brasil aqui, que foi no estádio Newton Santos, que o Botafogo performa bem nessa temporada fora de casa, e isso é uma verdade. E o Igor Jesus ali, falando sobre o seu primeiro gol, ele que já estava merecendo esse gol, tem entrado, ou começado de titular, ou quando entra, sempre que é uma opção, o Igor tem feito boas partidas, o Igor Jesus estava merecendo esse golzinho, já estava com vontade de fazer. Ô, Veneca Zagrande, tem drone aí em relação ao Flamengo para a partida contra o Palmeiras? O Flamengo acabou de divulgar que o De La Cruz não foi relacionado, vai seguir fazendo... Quando eu falar do meu fogão, jogo fora de casa é um jogo difícil demais, né? O Bahia tem se desenhado na temporada uma equipe forte, brigou até o primeiro turno quase todo pela liderança, né? Pelo G4 principalmente, ficou o Bahia ali, dando trabalho para todo mundo, não vai ser um time que vai fazer qualquer coisa na temporada, vai ser um jogo dificílimo. E quando saiu no sorteio, a gente até comentou aqui a dificuldade que ia ser esse jogo para o Botafogo, né? Principalmente porque está claro que o Bahia prioriza a Copa do Brasil, né? E o Botafogo não, o Botafogo está disputando em todas as frentes. É claro que o Bahia disputou essas primeiras colocações, eu acho que o Bahia vai até o fim da temporada nessa parte de cima da tabela, mas é o jogo da vida ou morte para o Bahia e a chance de título deles, na minha opinião, a Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, eu vejo que o Botafogo se porta muito bem fora de casa. Inclusive, o segredo para mim do Botafogo hoje é continuar sendo agressivo como vem sendo durante a temporada inteira. É não deixar o Bahia respirar, não deixar o Bahia tomar conta do jogo, aproveitar também essa questão pelas pontas. O momento do Luiz Henrique é muito interessante. Eu acho que o Arthur Jorge faz um jogo de um contra um com o Luiz Henrique porque ele sabe do jogador que ele tem e ele tem utilizado o Carlos Alberto e o Igor Jesus, como já utilizou também o Tiquinho e o Igor Jesus, porque o Luiz Henrique é um monstro no um contra um. Ele é um monstro, ele gera muito jogo. E toda vez que o Luiz Henrique gera jogo, seja para finalizar ou para poder cruzar na área, é bom você ter a área povoada com esses atletas. Então, eu acho que o Botafogo tem condições sim. A gente até brincou aqui, fez o Holodum e tudo mais, mas o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil na temporada. Por que não vencer na Arena Fonte Nova? Por que não se classificar diante do Bahia? Claro que o time do Bahia é muito forte, mas eu vejo um Botafogo muito bem posturado quando joga fora de casa também. E vários exemplos dentro desse campeonato brasileiro, não à toa, soma 43 pontos. Fizeram o Holodum porque eles são apaixonados em me sacanear. Não, não, não. Não pode passar uma oportunidade que eles vão lá e pegam. Nós somos apaixonados pela Bahia. Ah, tá bom. Bahia. É isso. Bahia. Deve ser. E o pior, que vocês são apaixonados em me zoar e vocês em assistir eles me zoando. Porque toda vez que tem um evento aqui de zoação, a gente estoura essa audiência. Ou seja, ou seja, Avenida Casa Grande. Não que a gente esteja torcendo para isso, né? Mas caso o Botafogo caia... Você falou em monstro, não falou do Luiz Henrique? Monstro, Luiz Henrique. Olha só quem está de volta aos treinos do Glorioso. Tiago Almada, Lucas Pedrosa. Ele está à disposição para a partida contra o Bahia, hein, Felipe? Agora já? Esquece o Holodum. Cancela o tambor. Cancela. Vai ser Felicelos 4. É verdade. Bahia não vive um bom momento. E eles vivem uma irregularidade muito grande dentro de uma partida. A própria torcida deles comenta isso, né? Dentro dos 90 minutos, eles têm um volume intenso e tal... O próprio Rogério falou isso no último jogo. O placar e do nada eles... O fogo deles abaixa um pouquinho, né? O Rogério falou isso no último jogo. Não vão me empilhar, tá bom? Não vão. Amanhã é outro dia? Sim. Talvez você venha de Holodum amanhã. Eu venho. Talvez você. Todo mundo sabe da minha paixão pela Bahia. É o lugar que eu jamais viajei na vida. Eu amo a Bahia e... Não, é quinta. É quinta-feira. É quinta, é isso. Amanhã é outro dia. Sim. Tá? Isso, Felipe. Então, por favor, se o Botafogo passar... Eu queria o time a lá da Marcelã. Toca Ivete. Toca Ivete Sangalo, que a Ivete é vitória. Ah, é verdade. A Ivete é vitória. A Leite é Bahia. O Wagner Moura... O jogador é o Thiago Almada, né? Joga muito. A expectativa aí pro torcedor botafoguense ficou mais alta ainda, principalmente após os jogos que ele fez nos Jogos Olímpicos, né? Com a Argentina. Ah, sem dúvida. A gente tá falando aqui de um clássico camisa 10 argentino, aquele jogador que tem uma condução de bola espetacular, muita habilidade, bate bem de fora da área, tem ótima visão de jogo. E eu sempre destaco aqui, a gente pode falar de vários aqui argentinos que já passaram pelo futebol brasileiro. Montijo, Conca, D'Alessandro, esse estilo que você sabe, aquele cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. O Thiago Almada, pra mim, apesar de ser destro, ele entra nesses jogadores que eu falei aí. Quando eu era gandulo ainda, o Montijo era do Cruzeiro. Eu torcia pro Cruzeiro jogar lá, no estádio, e às vezes eu trabalhava pro Flamengo, Fluminense, pro próprio Vasco, e eu queria, no jogo do Cruzeiro eu quero, só pra ficar observando o Montijo de perto. Era uma coisa assim, quando ele veio pro Botafogo, eu quase chorei de emoção, porque eu era muito fã do futebol dele. Esse estilo do país clássico. Eu acompanho o Montijo no Botafogo, era setor de Botafogo. Eu vi um treino dele aberto assim, à imprensa, assustador o que ele jogava. Era absurdo mesmo, jogou muita bola. Ele não foi o Montijo do Cruzeiro, infelizmente, no Botafogo, né? E foi o Cruzeiro, ele fez uma partida contra o Flamengo, que não me deixou ter nenhuma saudade dele. Jogou muito contra o Flamengo. Montijo era craque. Ele era craque. Não, ele era muito craque. Numa comparação com o Thiago Almada aí, conta pra molecada. Olha, Fernando, eles têm um estilo de jogo parecido mesmo, aquele chute de fora da área, a condução, o fato dele pifar também, entre outros jogadores que a gente pode citar aqui, que não são nem argentinos, mas o Valdívia da vida, o Arrascavão, Arrascaeta também é esse meia clássico que tem esse momento genial dentro da partida. E eu não tô comparando ninguém, eu tô falando sobre estilo de jogo, tá? E eu acho que o Almada é muito parecido com esse estilo de jogo de camisa 10 argentino mesmo, como foi o da Alessandro, como foi o Conca, claro que ganhou outros. Mas enfim, a torcida do Botafogo tem que estar empolgada mesmo, porque esse garoto tá no auge da vida dele, tá no auge da idade, joga muita bola com uma confiança alta, dentro do futebol brasileiro ele tem tudo pra sobrar. E tá no fogão. Pois é. Bom família, tá aí né, será que o Almada já vem como titular? Será que o Arthur Jorge vai colocar o cara como titular? Todos os Botafoguenses esperando, ansiosos, para ver a Almada jogando aí. Eu já colocaria ele como titular, o jogo importante amanhã. Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo. Quer assistir esse jogo? De graça? Teste graça por uma hora? Pô, com preço acessível, depois caso você goste, canais abertos e fechados? Vou deixar o videozinho rodando aí, até que a pouco eu volto pra falar com vocês, vamos ver. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça o sistema IPTV, usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, tablet, PC e notebook. Bom, tá aí, vai, entra no link que eu vou deixar fixado aqui no comentário, ou chama pelo WhatsApp, que passou o número aí, e peça seu teste grátis. São milhares de canais, basta você ter internet, seu smartphone, tablet, computador, a sua Smart TV. Então não perca tempo e vá lá, peça seu teste grátis. Você pode botar isso a qualquer hora do dia. Tá, quer fazer agora, pra chegar na hora do jogo, você assistir o jogo completo, por um preço bem acessível, que cabe no seu bolso? Entra lá e peça seu teste grátis. Bom, ó, o Botafogo nunca passou de fase, né, depois de ter empatado o primeiro jogo. Então tá na hora do Botafogo quebrar mais um tabu aí. Quebrou bastante tabus em 2023, tá quebrando em 2024, e tá na hora de quebrar mais um, né? Nunca passou? Empatou no primeiro jogo, quem sabe passar agora, né, pras quartas de finais. Seria muito bom. Hoje tem outros jogos da Copa do Brasil, tem Vasco, a Tres Goiânia, amanhã tem o nosso Botafogo, tem Flamengo e Palmeiras. O São Paulo praticamente classificado, venceu por 2x0 o Goiás, não acho que conseguiu passar. O Grêmio empatou com o Corinthians na casa do Corinthians 0x0. Por que eu tô falando desses outros times? Porque são os nossos prováveis adversários caso o Botafogo vença o Bahia. Que eu acho que o Botafogo tem condições de vencer o Bahia com a bola rolando. Acho que não há necessidade de esperar os pênaltis. E falar em pênaltis, tá na hora do Goiânia e o João pegar um pênaltizinho, né? No último jogo eu falei, cara, acho que ele vai pegar esse pênalti. Acabou que ele não pegou o pênalti. Mas enfim, acho que o Botafogo tem mais time do que o Bahia. O Bahia vem num momento ruim. Eu sei que a Copa do Brasil é outra competição, é diferente do Campeonato Brasileiro. Mas era um time que todo mundo achava que ia ficar ali no bolo. Junto com o Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Já tá ali na sétima colocação, já saiu daquele bolo. O Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo ultrapassaram o Bahia. Ou seja, o Bahia já meio que... Vai ficar bem mais difícil pra eles disputar um Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem que aproveitar essa fase ruim. Eles vieram aqui, fizeram um gol, não jogaram mais bola. Ficou muito bom pra eles o resultado de um a um. O Botafogo jogou muito mais no segundo tempo. Não fez o gol por detalhes. O goleiro deles também defendeu muito. Mas eu acho que o Botafogo tem totais condições de vencer o Bahia. Mas é aquilo, é mata-mata, né? O Botafogo precisa se acostumar a jogar o mata-mata. A Libertadores tá chegando. O Botafogo já anunciou que vendeu 25 mil ingressos para o jogo contra o Palmeiras. Ou seja, contra o Bahia, o Botafogo colocou 19 mil no primeiro jogo. Aqui no estágio Newton Santos. Tava chovendo, tava frio, eu sei. 19 mil. Contra o Palmeiras, que joga só semana que vem na Libertadores, já foram vendidos 25 mil ingressos apenas para sócios. Não foi nem aberto aí para o público geral. Então, assim, expectativa de casa cheia. Então vamos acreditar que o Botafogo possa sim passar aí pras quartas de finais da Copa do Brasil. Vai receber um bom dinheiro. E domingo, em frente ao Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, 11 horas da manhã, para dar aquele presente para a sua torcida no dia dos pais, né? Né, Botafogo? Classificação. Líder do Brasileirão. Assim que a gente sonha. Nem espera que aconteça. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, hein? Fiquem todos bem. Qualquer informação eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.